Olá meus amores, para quem não me conhece, eu me chamo Joyce e eu sou líder empreendedora da Tapoer e o meu grupo é o Grupo Criativas. No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês a minha coleção completa, que é a coleção bistrô que é que eu faço de tampas coloridas. Mas primeiro eu quero responder duas perguntinhas de vocês que vocês deixaram nos comentários para mim. A primeira pergunta é, há quanto tempo eu vendo Tapoer? Eu vendo já marca há mais ou menos dois anos e eu sou líder há quatro meses, então tenho dois anos de empresa, incluindo os quatro meses que eu sou líder Tapoer. E qual é, de tanto tempo assim, que eu já sou consultora e também antes eu também já comprava produto Tapoer, que eu vou mostrar para vocês uma, a minha Tapoer, a minha caixa de arroz de 5kg, ainda é um modelo antigo, não é um modelo novo, que é um modelo plus. Então eu faço a minha coleção antes de dois anos, então não tinha um modelo plus ainda da caixa de arroz. Para vocês verem que tem um tempinho, né, que eu gosto dos produtos e que eu sou consultora da Tapoer, tá bom? Então foi essas duas perguntinhas que eu respondi, quanto tempo eu sou consultora e quanto tempo eu sou líder. Então sem mais delongas, bora para o vídeo. Gente, eu quero mostrar aqui para vocês a minha coleção completa, tá, da Bistrô. Não está completa porque tem peças que eu não comprei, que peças que eu não uso. Por exemplo, é caixa de erva mate. Eu não tomo erva mate, embora meu esposo tome, mas ele faz logo e gasta tudo, enfim. Então eu não comprei a caixa de erva mate. E outras também que veio, eu não comprei porque eu achei que não, que não era vantagem para a minha família. Mas eu vou mostrar aqui todas para vocês que eu comprei. A primeira caixa que eu vou mostrar é de açúcar. Gente, eu tenho essa caixa de açúcar aqui, que ela é o mesmo tamanho da minha caixa de chocolate. Então açúcar, chocolate, é o mesmo tamanho. Eu tenho essa caixa aqui que é a de fubá, que vem escrito assim, fubá é gostoso. Que é o mesmo tamanho também da caixa de tapioca. Inclusive a caixa de tapioca, ela tem a mesma cor da tampa da caixa de açúcar. Às vezes até a gente se confunde um pouco aqui em casa. Mas a tapioca eu costumo deixar na geladeira e aí a gente não confunde tanto, tá? Então eu vou estar colocando aqui junto as caixas que são do mesmo tamanho. Aí depois eu vou falar ali atrás e eu vou falar até agora. São caixas de 1,7 litros, tá? Então é tapioca 1,7 litros. E a caixa de cuscuz também, que foi uma aquisição recente, né? Um lançamento recente da coleção Bistô, que é a caixa de cuscuz. Então essas todas aqui, a litragem dela é 1,7 litros. Gente, eu quero pedir também, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Também você deve ativar o sininho. Tem um sininho aqui ao lado, que você tem que clicar nele e colocar para receber todas as notificações. Aí toda vez que eu postar um vídeo, vai vir para você em primeira mão. Então se você não ativou aí no sininho, já ativo, ok? Então essas são as caixas de 1,7 litros. Vocês devem estar sentindo falta aqui da caixa de café, que ela também tem a mesma litragem. Eu não coloquei aqui porque a minha caixa de café é do modelo antigo, tá vendo? Eu comprei da minha tia antes de eu ser consultora. E eu não entendia muito bem o que era a coleção Bistô, enfim. Eu nem sei o nome dessa coleção aqui. Deixa aí nos comentários se você sabe o nome dessa coleção. Enfim, é a litragem dela 1,7 litros, igual essas aqui. Mas eu não incluí porque ela não é da coleção Bistô, é uma coleção anterior à Bistô. Agora a gente vai ver as caixas de 2,4 litros. E aí eu tenho aqui de feijão. Só que eu acho que nem tem feijão aqui dentro. Ó, tem arroz. Feijão, tá? Tem a caixa aqui de massas. Também é uma aquisição que eu fiz recentemente. É a caixa de massas. É o mesmo tamanho aqui da caixa de feijão. É a caixa de biscoito, de 2,4 litros. E a caixa de farinha também é uma aquisição recente. Também 2,4 litros. Então essas caixas aqui, gente, são as de 2,4. Farinha, biscoito, massas e feijão. Se eu não me engano, se eu não me engano, vou botar aqui direitinho aqui pra vocês. Se eu não me engano, é que vai chegar pra mim agora a minha de leite em pó. Ela também é 2,4 litros. Eu fiz a compra dela, mas ela ainda não chegou. Vai chegar pra mim agora na terceira semana, ok? Agora a gente vai ver as caixas, que são as caixas menores. E aí tem muita delas. Que é de litragem de 1,1 litro. Aí eu tenho a de chá. Eu tenho a de amido de milho, que aqui em casa a gente usa bastante amido de milho. Eu tenho a de batata palha. Essa tampa amarela linda, olha só. Então tá linda. De sal. Tudo na mesma litragem, tá gente? 1,1 litro. De milho, pra quem tem dúvida, aqui cabe dois pacotes de milho. Então ela é bem grandinha. Farinha de rosca. E aqui em casa eu uso bastante farinha de rosca, pode fazer de coisa empanada. Então aqui usa a caixa de farinha de rosca. Farofa, que não pode faltar na minha casa. Então tem a caixa de farofa também na mesma litragem. De sal grosso. Que aí eu boto aqui, né? Pra gente fazer o chumasquinho. E por último, nessa litragem, a caixa de amendoim. Tá? Então são as caixas de 1,1 litro. Todas que eu tenho aqui. Tá? A minha de arroz, como eu falei com vocês, é do modelo antigo. Não é um modelo plus. Então aqui não cabe. Aqui na verdade, a litragem dela é 5,5 litros, tá? Então ela não cabe. Tem arroz que ela não cabe 5 quilos. Que é o modelo antigo, né? O modelo novo ele é um pouquinho mais alto. Então é o mesmo tamanho, a mesma tanta, só que é mais alto. E a minha aqui já é do modelo antigo. Que eu comprei antes de ser consultora também da minha tia. Da minha coleção agora, das redondinhas. Eu tenho tempero, que ela é verdinha assim. Então com um verdinho claro. Não é um verdinho escuro. Tenho a de leite em pó. Pequena, né? Redondinha. Pra quem não sabe. A redondinha é de 400, de 500 litros, né? É 0,5 litros. Tá? Tenho a de café solúvel. Que eu tenho essa bem antiga. Veio como brinde de atividade. De pedido mínimo. Café solúvel. Então tem a café solúvel. Tenho a chocolate também. Pequenininha que a gente fala que é a de mesa, né? Essa redondinha é de mesa. E tenho também a de açúcar. Tá? Então essas aqui são as minhas redondinhas. Acho que eu falei todas. Tenho também essas pequenininhas aqui. Que é de tempero. É o ano de paixão. Essa aqui é a de louro. Tenho a de pimenta. Quem não gosta de pimenta, né? De cravo. Que é da tampinha roxinha. Tenho aqui de colorau. Aqui em casa eu sempre cozinho com colorau também. Orégano. Tampinha roxinha, clara. Tenho ervas finas. E pra completar eu tenho noz moscada. Se não me engano, tá faltando aqui algumas dessas pequenininhas. Que eu ainda quero adquirir. Que essas pequenininhas eu quero adquirir todas. Eu espero, né? Porque a coleção misturada já tá finalizando. Já tá acabando. Eu espero que não acabe antes de eu terminar a minha coleção das pequenininhas. Que eu quero muito. Dessa também, dessa linha de pequena, mas que ela tenha o dosadorzinho aqui dela. Eu tenho a de sal e tenho a de canela, tá? Então é sal e canela. As chiclinhas bistrô que vocês já conhecem. Que aí é a chiclinha com a mesma decoração da coleção. Então eu quis trazer também elas, porque embora elas não são de linha de mantimento, mas são parte da coleção bistrô. E elas são lindas e eu adoro. Eu sempre tomo café nelas. Eu não tomo em xícara de vidro, até porque eu já quebrei um monte. Então eu prefiro tomar nessa aqui pra não ter risco de quebrar. Nessa linha também de café da manhã eu tenho a minha bistrô de torrada. Que mantém a torrada super fresca. A gente vale muito a pena. Toda essa linha aqui mantém o alimento muito mais conservado. E outra coisa que eu quero falar com você também. Se você ainda não me segue no Instagram, já me siga no box de informações. Eu deixo todos os meus contatos. Meu WhatsApp, meu Instagram. Se você quiser comprar comigo, eu envio pra todo o Brasil. Eu faço caixinha, envio pra São Paulo, tem que ir em São Paulo, Minas Gerais, enfim. Eu envio pra todo o Brasil, tá? E aí você vai lá no box de informações, porque tem todas as minhas informações. Então aqui é de torrada. E por último, essa lindeza aqui, que é uma Refri Line de frutas. Gente, veio agora nesse vitrine de número 12 a Refri Line de frutas na coleção bistrô. Só que é menor, tá? A minha é grandona, porque foi bem de indicação. Na época que ela veio como indicação pra indicar um consultor, eu era ainda consultora. E aí eu indiquei, eu acabei ganhando de pedido mínimo. Então a minha é bem maiorzinha, tá? Então aqui vai vir, agora na vitrine 12, não é esse tamanho todo. Gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like e compartilha, ok? Um beijo e até o próximo vídeo aqui nesse canal. Tchau. 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 Tchau.